Quão forte o verso de Bleach? Bom pessoal, irei mostrar vários feitos do verso, mas primeiro deixa eu explicar algumas coisas às noveus de Bleach para maior clareza. Kubo nunca reconheceu formalmente nenhum dos romances como cânone. O que sabemos, no entanto, é que ele supervisionou o romance de casamento e deu alguma direção a Narita, que Narita usou para basear algumas das cenas de Kfiovo, mas parece que não houve tal envolvimento para os romances mais antigos. Lembro-me de alguns anos atrás, quando o DSTS foi lançado, as pessoas alegaram que Kubo tinha realmente escrito o romance ao lado de Matsubara Makoto, mas na realidade as pessoas estavam confundindo o que o autor quis dizer. Em outras palavras, Kubo é nomeado coautor de todos os romances de Bleach porque a obra original, Bleach, é dele. Portanto, pelo menos para duas novelizações mais recentes, há motivos razoáveis para considerá-las canônicas por causa do envolvimento de Kubo. Existe uma entrevista que o Matsubara Makoto diz sobre o cânone de Bleach Makoto Matsubara, é um escritor japonês que é autor de uma série de romances situados no universo de Titi Kubo S. Bleach Mangá. Agora sobre a entrevista eu contava para ele o que aconteceria, de forma geral, antes de escrever, e ele revisava depois de eu terminar, disse o escritor de TDC e VT Stravberry Letters from Teotessai, conforme traduzido do inglês para o japonês por um usuário do Reddit, via comic book, sobre trabalhar com Titi Kubo. O grau de liberdade era muito alto. Era necessário confirmar acontecimentos e contexto de época durante este período. Depois de a série ter acabado, houve um encontro envolvendo Hyogo Narita, autor de outros pin-off de Bleach, revelou. Quando fomos falar com Kubo-sensei, ele disse que gostaria de utilizar personagens de um certo jeito e outros de outro, aí a história se expandiu. Acredito que podemos considerar a novel como canon agora sobre o anime. Bom, eu não considero o anime canon, pois não existe provas da sua canonicidade. O próprio anime é cheio de filer. Bleach foram ao ar. Com um total de 163 episódios de preenchimento relatados, Bleach tem uma alta porcentagem de preenchimento de 45%. Bom, não, não irei considerar o anime, pois não existe evidências da sua canonicidade. O filme Hoverse Ira, se considerando Kubo, criou o design do inferno para que o design e a estrutura sejam pelo menos canônicos. Ele também disse que a luta UTVS VL Shigo no filme estava mais perto de como ele a imaginou, então você poderia argumentar que as exibições no filme são representações canônicas de VL Shigo. Agora irei refutar algumas coisas. Primeiramente, Ivash não é multiversal, mas tudo isso vem de uma citação do Ivash de Incontáveis Futuros, mas muitos interpretar Incontáveis como Infinto, o que é muito errado, Incontáveis, é apenas algo muito numeroso, o que não se pode contar. Lembrando, eu não posso contar todas as casas do mundo, isso não significa que existem infinitas casas. Eu não posso contar todas os brinquedos do mundo, isso não significa que existem infinitas brinquedos. Porque Incontáveis não é infinito bom. Incontáveis é algo numeroso ou o que existe abundância. Não é infinito, pois infinito é algo sem limites. Também Incontáveis é algo que não se pode contar. Lembrando isso só confirmar o que estou dizendo, já que você não pode contar um grão de areia numa praia, isso não significa que seja infinito. Agora sobre Ivash, quando ele diz Incontáveis só confirmar o que eu estou falando, que seja numeroso, pois primeiramente nunca o Ivash diz que não podia contar os grãos de areia, isso é só achismo, já que Incontáveis é igual a numeroso, então não importa muito. Ivash estava explicando isso pro Ishigo que implica que quando Ishigo ou seja Ishigo não poderia contar as linhas do tempo sobre a onisciente, não refutar nada do que estou falando, já que Ivash diz Incontáveis que igual numeroso igual que apresenta grande quantidade, abundante. Ou seja não refutar meu argumento mas sim prova o que eu estou falando. Mais uma coisa quando algo é infinito no verso de Bleach, ele dito sendo infinito exemplo. O próprio Todo-Poderoso é a capacidade de pular para diferentes futuros, o que permite que Ivash intervenha com eles. Isso dá uma precognição ao lado da manipulação do destino. No entanto, não dá a capacidade de criar ou destruir a fronteira dos mundos que divide a vida e a morte. Resumindo, o Todo-Poderoso é o poder de alterar o destino. Agora sobre o Vashpegalov 2, C é universal mais possivelmente 2, C até 2, B por causa do AL e Alimigty. Lembrando, AL e Alimigty é um axe, é uma habilidade centrada inteiramente em Fate Manipulation e Reality Warping, que não é nem um pouco físico. Sobre o Bleach Cosmo, eles são espaços-tempos universais separados, sou o Society Dangai é separado do tempo e espaço, também é dito cortando tempo e espaço. Sabemos por Ixin e Safvi que a área fora dos reinos é um espaço e tempo separados dos reinos, ou seja, seu próprio espaço-tempo. Portanto, há provas de que a garganta é um espaço-tempo. Aura diz que a garganta se estende ao infinito, o que mesmo que você não tome sua declaração expositiva como um fato, isso não diminui o fato de que a garganta é o que encapsula todo o que ele estava destruindo e fundindo todas as dimensões. Dangai que é uma dimensão separada pelo próprio tempo, uma dimensão de bolso de tamanho infinito chamada Muken, o mundo vivo que é o nosso universo e a Soul Society, que é paralela ao Living World como dois moedas da mesma face, mostrando também vários céus estrelados e gauches, fundindo todo o Bleach, o universo e a própria garganta que é o que liga todas as dimensões como base do universo. Ixigo Elov Multiversal Ixigo foi considerado um candidato a rei da alma a fim de sustentar a cosmologia, a Soul Society possui um espaço sideral que contém estrelas e até galáxias o eco-mundo contém uma lua. É uma dimensão entre Soul Society e Human World, além de ser dito tendo uma noite infinita, provavelmente hiperbole mundo humano. O mundo humano é várias vezes considerado paralelo a Soul Society tamanho igual. Ixigo Prejudicou Ivaish Ixigo foi dito podendo destruir o inferno num filme, Ixigo bloqueou o Sokyouku no estado imaturo de Shikai, Sokyouku foi dito oprimir tudo que existe e pode destruir a Soul Society. Sobre Soul King ele é basicamente Love Multiversal possivelmente maior. Ele mantinha o Bleach Cosmo a Inzen pode ser considerado universal, mas já que provavelmente prejudicou Ivaishu e Ishida é universal mas conseguiu causar danos mínimos a Ixigo. Como atravessou o coração de Ivaishu com Silveira Hoveyad. Agora sobre os mais fracos começando com Yamamoto. Ele é pelo multicontinental até Small Planet. Ele foi dito podendo destruir Soul Society Planeta. Seu poder é equivalente a centro do núcleo do Sol o que aumentar o seu tier. Os Shinigamis da Sereitei possuem um canhão de Kido capaz de separar dois mundos e causar danos imensuráveis a ambos. Segundo Rukia, o canhão seria usado para destruir a dimensão do vale. Rukia Koshiki pela Multicontinental depois de retornar da Divisão Zero. Rukia mostrou-se capaz de derrotar as Nords. O mesmo que foi capaz de resistir a Ryujin Jaka do Comandante Yamamoto. Ken Pachi cortou um meteoro. Personagens como generais Serea pelo menos nível país grande até multicontinental. Grame Tomyauks criou um meteoro casualmente. Sobre a velocidade do verso de Bleach. É pelo menos velocidade da luz. Mais forte e possui mais rei astudo que qualquer outro Sternritters. Incluindo Lilibarro, que é feito de luz em si, que mostrou um tempo numeroso para ter várias propriedades de luz como viajar direto, chamado de luz, refletir na espada, que pode refletir a luz como um espelho, e pode remover a sombra usando a sua luz, provável FTL mais via multiplicadores. O verso de Bleach não pega velocidade infinita poderes e habilidades temos destino manipulação próprio poder de Ivash e a fonte de sua designação como a. Após a ativação, Ivash ganha todo o seu poder e suas íris e pupilas são divididas em dois. Se ele tivesse aberto os olhos uma vez nos 999 anos após sua derrota original, durante a qual levou 900 para apenas seu coração começar a bater novamente e outros 90 para recuperar a autoconsciência, ele teria sido incapaz de controlar seu próprio poder e acidentalmente roubou a vida de todos os seus leais Sternritters. O poder do Todo-Poderoso é ver tudo o que está no futuro, observando todos os futuros possíveis como grãos de areia ao vento, o conhecimento que Ivash usa para prever as ações de seu oponente e agir de acordo. No entanto, esta é apenas uma parte de seu verdadeiro poder, que é a capacidade de escolher abertamente entre os futuros que estão à sua frente, reescrevendo o destino como lhe aprouver para melhor atender aos seus objetivos. Ivash pode usar esse poder para criar armadilhas nos caminhos futuros de seu oponente, contornar facilmente quaisquer medidas defensivas que seu oponente tome e estilhaçar suas armas e formas, quebrando tensas Anjetsu e alegando ter destruído todos os Bankai no futuro. Ele pode até reescrever um futuro em que morreu, e é dito que qualquer poder que Ivash vir no futuro se tornará seu aliado e se tornará incapaz de prejudicá-lo de forma alguma. Absorção, todos os tipos, Ivash pode consumir outros seres em contato, ganhando seus poderes e habilidades e atraindo sua própria existência em seu corpo para subjugá-los. Ele pode absorver quase instantaneamente aqueles mais fracos do que ele, mas aqueles que são mais fortes levam cada vez mais tempo. Regeneração, negação, Ivash pode reescrever o futuro para que tudo o que ele destrua permaneça quebrado no futuro, mesmo com a capacidade de Orihime de rejeitar eventos passados e causalidade. Ela foi incapaz de reparar tensas Anjetsu depois que foi quebrado por Ivash, e resistência limitada ao conceptual manipulação, tipo 3. Ishig não conseguia tirar o todo poderoso dele, mesmo depois de ter despojado Ivash de seu nome poder e mudado seu nome em poder para formiga preta, telecinese, telepatia, corrosão do semente, absorção de potência, com medalhão e sanct altar, ressurreição, manipulação de probabilidade. Bom pessoal, nós vemos no próximo vídeo.